Então, a número regimental declara aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença dos deputados. Cássio Soares, que nos dá o prazer de estar aqui presente, e os deputados à distância. Dorgal Andrada, Ulisses Gomes, deputada Laura Serrano e o deputado Tramonte. Aqui no plenarim, deputado Zé Reis, Raul Belém, Gustavo Valadares. Então, hoje nós estamos cheios de presença aqui, com muita alegria, para continuar o nosso trabalho. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Do senhor Tiago Corrêa de Oliveira, coordenador-geral de gestão de transferências voluntárias do Ministério da Cidadania, publicado em 13 de 5 de 2021. Do senhor Juracy Schaeffer, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, publicado em 14 de 5 de 2021. Da senhora Marília Aparecida Campos, prefeita municipal de Contagem, publicado em 14 de 5 de 2021. Do senhor Ezequiel Macedo Galvão, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, publicado em 14 de 5 de 2021. E do senhor Fabrício dos Santos Simone, prefeito municipal, aqui não diz a cidade, publicado em 14 de 5 de 2021. Esse prefeito municipal aqui não está falado, não fala qual cidade. Ah, não precisa. Ah, tá. Tudo bem. Primeiro vamos fazer um requerimento de clube. Eu passo para a presidência do caso, para inverter a ordem do dia. Eu vou passar. A primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu vou passar a presidência ao vice-presidente, o senhor Cássio Soares, deputado ilustre, nosso aí companheiro, para fazer... Eu vou passar a presidência para ele. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Elita Arquini, solicitando a inversão da ordem do dia para que o projeto de lei número 1428, barra 2020, seja apreciado em primeiro lugar. Então, vou passar, vou colocar em votação, vou passar a palavra ao vice-presidente, o deputado Cássio Soares, para colocar em votação. Muito obrigado, deputado Ilita Arquini. Em votação, solicito a votação nominal, né? Inversão de pauta. Como vota o deputado Dorgal Andrada? De acordo, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dorgal. Como vota a deputada Laura Serrano? De acordo, presidente. Muito obrigado, deputada Laura. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Ulisses Gomes. Sim, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. Como vota o deputado Zé Reis? Deputado Zé Reis, vota sim, presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Deputado doutor Ilita Arquini, como vota? Voto sim, o requerimento, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado doutor Ilita Arquini. Requerimento do deputado Zé Reis, que solicita que seja retirado de pauta o projeto de lei nº 1657, barra 2020. Vamos colocar, então, em votação o requerimento. Pela ordem, presidente. Como vota? Pois não. Podia discriminar o capítulo do projeto, para a gente saber qual é, só pelo número? Eu não tenho a falsa impressa aqui. Deixa eu ver, eu vou ler aqui para você. O projeto de lei nº 1657, 2020, para primeiro turno, altera a redação da lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos, automotores e IPVA e da outras providências. O autor é a deputada Beatriz Serqueira. Está satisfeito, deputado Ulisses Gomes? Sim, para saber qual é o projeto. Pois não. Então, vamos colocar em votação este requerimento de retirada de pauta. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Tem como encaminhar? Pode encaminhar. Bom dia, vossa excelência, demais deputados. Queria apenas pedir a compreensão do deputado que solicita esse, apresenta esse requerimento, que o projeto já foi bem discutido na Comissão de Constituição e Justiça, teve um ótimo parecer, e eu quero defender aqui a manutenção da votação deste projeto, presidente, pedindo a compreensão dos demais deputados, em caminho ao voto contrário ao requerimento. Então, deputado Ulisses Gomes, vota contra o requerimento. Deputada Laura Serrano, como vota? Eu voto a favor do requerimento, senhor presidente. Vota sim ao requerimento. Vamos anotando aí para ver como fica. Deputado José Reis. Senhor presidente, e também peço a Vênia, a vossa excelência, para encaminhar, e da mesma forma, só fazer, aliás, só fazer algum adendo. Eu que estive lá na Comissão de Constituição e Justiça, votei favorável ao projeto. Entretanto, como nós estamos na Comissão de Mérito, algumas dúvidas me pairaram sobre o impacto, de fato, orçamentário no tocante à arrecadação por parte do Estado. Então, por isso, o meu pedido da regerada de pauta, para a gente melhor interar sobre esse impacto na vida dos mineiros e das mineiras como modo geral. Então, por isso, o meu pedido aos demais colegas, para que possamos tirar de pauta e melhor rediscutir e encontrar um meio termo para o prosseguimento desse projeto. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares. Eu voto sim, senhor presidente. Voto sim. Tem mais? Como vota o deputado Braulio. Braz. Quem entrou agora, está presente. Nós agradecemos a sua presença. Presidente, desculpa. Quer dizer, votar o quê? Porque eu consegui entrar só agora. Tinha um problema aqui no computador. Pois não. É votar o quê? É votar uma retirada de pauta do projeto de lei número 1657, para primeiro turno, que altera a redação da lei 14.937, 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e dar outras prudências. Eu conheço, eu conheço essa proposta. Você está pedindo para retirar de pauta e eu estou de acordo. Você está de acordo na retirada de pauta. Então, de acordo com a retirada de pauta. Agora nós vamos submeter o voto do deputado, ouvir o voto do deputado Dorgal Andrada. Como vota a vossa excelência? Senhor presidente, faço as palavras dos deputados da Reis, as minhas. Também sou a favor deste requerimento que retira de pauta este projeto para a votação no dia de hoje. Pois não. Bom, diante dessa justificativa, nós aceitamos as duas justificativas e seria de bom senso, realmente, eu, por convicção, eu voto contra o requerimento. Mas entendo também a posição do deputado Zé Reis e dos demais deputados que acha que precisa de mais tempo. Então, não estou no meio do muro, eu estou dizendo que podemos discutir isso no segundo turno. Mas eu voto contra o requerimento. Presidente, não está aprovado o requerimento, com dois votos contra, mas está aprovado. Ficou bem assim? Está bom. Vamos passar para frente, então. deputado Braulo Brás, com a palavra. É só fazer uma referência a esse assunto. Esse assunto só tem fundamento se houver uma reunião do CONFAS para todos os estados da federação entrarem em acordo. Existe o Conselho Fazendário Nacional, composto por todos os secretários de fazenda dos estados, para poder regulamentar certas evidências que tem. A evidência que tem em Minas Gerais hoje é favorável ao estado. Infelizmente, é favorável ao estado. Eu digo infelizmente que eu acho que o CONFAS deveria seguir a norma. Mas daí não quero discutir agora. Eu ia votar contra esse projeto. Obrigado. Pois não. Nós entendemos, o deputado Braulo Brás, realmente o assunto ainda é um pouco polêmico, mas é bom realmente fazer uma discussão ampla, porque todos os dois lados têm bons argumentos. Então, fica retirado de pauta o projeto para melhor avaliação. O deputado Dorgal solicita para retirar de pauta do projeto de lei 1761-2020, cujo ele é relator. Então, é em votação o requerimento do deputado Dorgal que solicita que seja retirada de pauta o projeto 1761-2020, e o deputado é o relator do projeto. Eu, como presidente, voto sim à solicitação, favorável à solicitação do deputado Dorgal Andrada. Como voto, deputado Cássio Soares. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Como vota o deputado... A deputada Laura Serrano. Eu voto contra, seu presidente. Vota sim, vota sim. Vota contra o requerimento. Deputado Braulio Brás, como vota? Como vota, Vossa Excelência, deputado Braulio Brás, ao requerimento do deputado Dorgal Andrada? Em solidariedade, ao requerimento do deputado Dorgal Andrada, eu voto sim. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Ele pediu para ler o teu... Ah, para ler? Ele está solicitando que... Deputado Braulio Brás, o deputado Dorgal Andrada está solicitando que retire de pauta o projeto de lei nº 1761, barra 2020. Nós vamos aqui ler, então, o que ele provoca. Altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autoria de quem? É do deputado Bartô. Alô, deputado. Perdeu o contato. Como vota o deputado Ulisses Gomes a seguir, enquanto aguardamos o contato do deputado Braulio Brás? Como vota o deputado Ulisses Gomes? ao requerimento do deputado Dorgal Andrada. Perdeu o contato? Já deu? O deputado Dorgal não votou. O deputado Dorgal não votou. Dorgal não votou. Como vota o autor do requerimento do deputado Ilustre, deputado Dorgal Andrada? Sr. Presidente, Primeiramente, eu gostaria de agradecer a solidariedade do deputado Braulio, dos deputados. Eu gostaria de breve que foi construído esse requerimento de acordo, em conjunto, com o próprio autor. Da intenção do autor desse requerimento. Uma vez que ele tem uma reunião marcada com a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais para entender melhor alguns pontos. Então, foi a pedido dele, uma solicitação dele, para que o projeto seja melhor discutido, ainda neste tempo, já que está marcado uma reunião com a Secretaria de Fazenda do Estado, para que a gente possa colocar em pauta, talvez, na próxima semana. Só para explicar para os demais regras o motivo deste requerimento. Deputado Ulisses Gomes, como vota a V. Exª, se já tem contato... Voto sim, presidente. Voto sim, desculpa. Cortou aqui. Então, está aprovado o requerimento com o voto contra a deputada Laura Serrano. Então, vamos apreciar agora o projeto de lei número 1428-2020 para primeiro turno, dispõe sobre a oferta de absorventes higiênicos nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades e abrigos e nas unidades prisionais em âmbito estadual e da outras providências, o autor é a deputada Leninha. O relator designado foi o deputado Ulisses Gomes. Ulisses Gomes. Tem condição de ler seu parecer? Sim, presidente. Pois não. Presidente, o parecer é o primeiro turno do projeto de lei 1428, de autoria da deputada companheira Leninha. O projeto de lei empígrafo dispõe sobre a oferta de absorventes higiênicos nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, também nas unidades de abrigos, unidades e abrigos e nas unidades prisionais em âmbito estadual. A proposição exame estabelece em síntese a obrigatoriedade do fornecimento pelo Estado de absorventes higiênicos nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nos abrigos e nas unidades prisionais para estudantes, mulheres de baixa renda ou privadas de liberdade, visando a preservação de risco de doenças, bem como a inflação escolar. Além disso, presidente, o projeto pretende instituir uma política pública cujo objetivo é a plena conscientização acerca da menstruação e o acesso aos absorventes higiênicos femininos. Na justificativa do projeto, a autora alega a falta de recursos das famílias para a aquisição de absorventes, o que expõe as mulheres à situação de embaraço ao longo do período menstrual. No entanto, além disso, o insumo é, sem dúvida, não apenas produto de higiene pessoal, mas também proteção de saúde da mulher. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a proposição continha imperfeições jurídicas. Para corrigi-las, apresentou o substitutivo número um que prevê diretrizes de políticas visando a conscientização acerca da menstruação e o acesso aos absorventes higiênicos femininos. Segundo a Comissão, o estabelecimento de diretrizes para a atuação estadual é tema de iniciativa parlamentar respaldada pelo CAPT do artigo 65 da Constituição Mineira. Assim, o novo texto acrescentou dispositivos à lei 11.335 de 1993 que dispõe sobre assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva da mulher e do homem e exclui dispositivos que vinculam ações administrativas geradoras de impactos aos cofres públicos. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Direito da Mulher considerou o projeto meritório e oportuno tendo em vista que busca a conscientização sobre o direito da mulher à higiene relacionada à menstruação e estimula o desenvolvimento de ações que visam à saúde integral da mulher e aos cuidados básicos relativos à menstruação. Contudo, apresentou o substitutivo número 2 com vistas a aprimorar o conteúdo do projeto. Aquilo que compete a esta comissão analisar destaque-se inicialmente que na forma original o projeto não concede despesas ao erário visto que obrigava o Estado a distribuir gratuitamente absorvente nos termos especificados. No entanto, o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça sanou esse problema. Ademais, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ao apresentar o substitutivo número 2 aprimorou o texto apresentado pela comissão anterior sem impactar os cofres públicos razão pela qual acompanhamos o voto desta comissão diante do exposto presidente opinamos pela aprovação do projeto de lei 1428 de iniciativa da deputada Leninha em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e pela rejeição do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer presidente. então na forma do substitutivo número 2 número 2 2 vamos colocar em votação em discussão primeiro algum deputado deseja fazer discutir o projeto como não há ninguém que queira discutir ou avaliar o projeto nós vamos colocar em votação então em votação o projeto de lei 14 barra 28 2020 como vota o deputado José Reis voto de acordo com o relator presidente como vota o deputado Cássio Soares voto com o relator senhor presidente como vota o deputado Dorgal Andrada senhor presidente voto de acordo com o relator como vota o deputado Braulo Brás eu voto sim senhor presidente do projeto deputado como vota a deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente e acabou agora Ulisses Gomes como vota vota sim vota sim conforme o relatório e este deputado vota sim na forma do substitutivo número 2 então aprovado por unanimidade né a seguir vamos inverter vamos apreciar o projeto de lei número 2.725 barra 2015 para primeiro turno institui a política estadual de assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar e o programa estadual de assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar proater proater ou proater e da outras providências o autor e o deputado doutor Jean Freire o relator e o deputado Ulisses Gomes a quem eu passo a palavra para ler o seu relatório o seu parecer sim presidente apareceu em primeiro turno do projeto de lei 2.725 de 2015 de autoria do novo deputado doutor Jean Freire o projeto de lei em pica institui a política estadual de assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar o PA Pater Programa Estadual de Assistência Técnica Rural na agricultura e na agricultura familiar e da outras providências a proposição presidente em estudo tem por objetivo instituir então a política pública de assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar e o programa estadual de assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar no nosso estado de Minas Gerais em sua análise preliminar a comissão de constituição e justiça considerou que embora seja possível por meio de lei de iniciativa parlamentar fixar diretrizes de políticas públicas estaduais a definição da forma de sua implementação deve permanecer a cargo do poder executivo em atendimento ao princípio constitucional da separação de poderes a esse respeito a comissão então a CCJ citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não permitir não ser pertinente a edição de lei específica criando o programa ressalvados os casos extremamente previstos na Constituição da República diante disso a comissão apresentou o substitutivo número 1 o qual retira dispositivos que tratam da instituição do programa estadual de assistência técnica extensão rural e agricultura familiar bem como suprime ou modifica outros dispositivos na proposição originária que incorrem em vício de iniciativa no tocante ao mérito a comissão de agropecuária e agroindústria manifestou-se pela necessidade da formalização de uma política estadual que promova o alinhamento dos programas e das ações governamentais com o plano de desenvolvimento rural sustentável de agricultura familiar instituído pela lei 21 156 de 2014 e aprovado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável órgão ao qual compete a formulação das políticas voltadas para a agricultura familiar público prioritário da ATER entendeu ainda ser adequado a prestação de contas referente à execução da política pública a ser instituída se dê perante ao CEDRAC apresentou neste caso por fim o substituto número 2 com o intuito de consolidar toda a discussão realizada até o momento sobre a política estadual de ATER naquilo que compete presidente a esta comissão analisar é importante pontuar inicialmente que a proposição tanto em sua forma original quanto na forma do substituto número 1 prevê o credenciamento e a contratação pelo poder público estadual de entidades executoras para a implementação das ações referidas à política pública tal previsão abrange inclusive procedimentos para a liquidação de despesas realizadas no âmbito de tais contratações o que deixa explícito portanto que o projeto cria despesas para o ERAD nesse sentido a proposição em estudo nas duas formas supracitadas incorre no caso previsto no artigo 16 da lei complementar 101 da lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 16 que diz sobre a criação e expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado de inciso 1 estimativa de impacto orçamentário e o 2 declaração de ordenamento de despesas diante disso presidente como se vê no dispositivo citado o ato que acarreta aumento de despesas deverá ser acompanhado de documentação que visa identificar o impacto previsto sobre as contas públicas e garantir sua adequação às leis orçamentárias vigentes em sintonia com os princípios de responsabilidade da gestão fiscal instituídas pela lei de responsabilidade fiscal tal documentação entretanto não consta no projeto de lei análise razão pela qual entendemos que ele não poderia avançar nem na sua forma original nem no substitutivo número 1 contudo o substitutivo número 2 apresentado pela comissão de agropecuária e agroindústria soluciona este item supracitado pois suprime da proposição os dispositivos que detalham o credenciamento e a contratação de entidades executoras limitando-se a dispor em seu artigo sétimo que a EMATER poderá estabelecer parcerias institucionais para potencializar sua ação de execução considerando o tipo da demanda e a disponibilidade de recursos com vistas a execução do planejamento de ações da PEATER com base nesta renovação fica o poder executivo livre para executar ou não as ações da política por meio de parcerias de acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária existente uma vez que na forma do referido substitutivo a proposição não impõe a criação de despesas públicas neste caso consideramos ela que neste caso merece prosperar nesta casa por isso presidente na conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2725 de autoria do deputado doutor Jean Freire em primeiro turno na forma então do substitutivo número 2 da comissão de agropecuária e agroindústria então pela rejeição do substitutivo número 1 da CCJ é este o parecer presidente em discussão o parecer na hora a dois inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer eu voto sim ao parecer do deputado Ulisses Gomes deputado eleita arquino deputado Cássio Soares como vota vossa excelência voto sim senhor presidente deputado Braulio Brás como vota iluso deputado eu voto sim senhor presidente deputado Ulisses Gomes o relator o relator vota sim deputado deputado Zé Reis também voto sim presidente deputado deputada Laura Serran como vota vossa excelência voto sim senhor presidente deputado Dorgal Andrada voto sim senhor presidente então está aprovado o parecer né sobre o projeto de lei número 2725 2015 por unanimidade a seguir vamos ao projeto de lei número 5243 barra 2018 para primeiro turno altera a lei 21777 29 setembro 2015 autor deputado Tiago Cota relator deputado Ulisses Gomes com a palavra deputado Ulisses Gomes está premiado hoje viu obrigado presidente seguimos aqui então na na leitura do parecer em primeiro turno do projeto de lei número 5243 o projeto empígrafe de autoria do deputado Tiago Cota altera a lei 21777 de 29 de setembro de 2015 a proposição foi examinada preliminarmente pela comissão de condição de justiça que concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou em seguida foi encaminhada a comissão de educação ciência tecnologia que em análise de mérito ratificou o entendimento da CCJ que a entendeu que a antecedeu obviamente opinando pela aprovação do projeto na forma do substitutivo vem agora esta comissão a proposição em análise então presidente altera a lei 21777 de setembro de 2015 que institui programa estadual de transporte escolar FET direcionando direcionado a alunos da rede estadual de ensino em zona rural nesse sentido busca acrescentar dispositivo que possibilita aos municípios utilizarem os saldos remanescentes de transferência de recursos para a conta do PET em despesas não vinculadas ao transporte escolar desde que previstas na lei orçamentária municipal conforme o projeto a utilização dos saldos remanescentes está condicionada ao fato de um município ter custeado com recursos próprios despesas do PET ao longo do exercício financeiro diante de eventuais atrasos por parte do Estado no caso das transferências dos montantes destinados à execução do referido programa em sua justificativa o autor argumenta que os atrasos dos repassos referentes ao programa aos municípios tem sido recorrentes fato este que tem levado os prefeitos a terem que utilizar recursos próprios para arcar com as despesas dessa área ainda segundo o autor esta situação se agrava uma vez que no final do exercício quando as prefeituras aí então recebem as parcelas atrasadas o saldo remanescente apenas pode ser utilizado para custear despesas relacionadas ao transporte escolar neste caso a CCJ preliminarmente não detectou óbvices na natureza jurídica constitucional que impeçam a normal tramitação do projeto concluído então pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 que então apresentou o novo texto visa aprimorar o projeto original quanto a técnica legislativa além de acrescentar dispositivo que estabelece que a compensação de recursos será precedida de uma análise prévia a ser realizada pela secretaria estadual de fazenda a comissão de educação ciência tecnologia ao analisar o mérito do projeto opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 da comissão anterior em sua fundamentação destacou ao lado da alimentação destacou ao lado da alimentação escolar e do fornecimento de livro didático o transporte escolar é um dos instrumentos basilares de apoio à educação básica com fundamento à constituição federal com fundamento na constituição federal e na lei de diretrizes básicas da educação nacional do ponto de vista financeiro orçamentário escopo desta nossa comissão consideramos que a implementação das medidas constantes no projeto original e no substitutivo número 1 não implica despesas para o gerário ou renúncia de receitas tampouco contraria a legislação referente à matéria financeira orçamentária em especial a lei complementar federal 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal acreditamos presidente que tais medidas buscam aprimorar a política de transferência de recursos estaduais aos municípios que realizam o transporte escolar de alunos residentes em zona rural de forma a resguardar as prefeituras de eventuais prejuízos decorrentes de interrupção total ou parcial desse repasse por parte do Estado ademais observamos que o substitutivo número 1 aprimora a proposição original ao acrescentar novo mecanismo de controle por parte do Estado além de garantir transferência de despesas efetuadas pelo município para optar por utilizar a compensação destes recursos como destacado pela comissão de educação ciência e tecnologia a lei 21 777 de 2015 que se pretende alterar teve o mérito de aprimorar o processo de repasse de recursos para as prefeituras já que de um lado manteve nos aspectos gerais a sistemática e os critérios até então adotados e regulamentados por resoluções da Secretaria de Estado da Educação e de outro vai desburocratizar esse mesmo processo de forma a otimizar a prestação de serviços por parte dos municípios desta forma entendemos que corrigir eventual desequilíbrio causado nas finanças dos municípios em face de uma situação que leva a interrupção total ou parcial do repasse de recursos estaduais pelo programa estadual de transporte escolar contribuirá muito de forma significativa para o desenvolvimento de tal iniciativa assim não verificamos empecílio ao prosseguimento nesta casa do projeto em análise concluo então presidente diante do apresentado opinamos pela aprovação do projeto de lei número 5.243 de iniciativa do deputado Tiago Cota no primeiro turno na forma do substitutivo número um apresentado pela comissão de posição da justiça então vamos colocar vamos em discussão o parecer na oradores inscritos encerra essa discussão em votação o parecer deputado Elitar Quínio vota sim o parecer na forma do substitutivo número um como vota o deputado Cássio Soares eu voto com o relator senhor presidente como vota o deputado Braulio Bás eu voto sim com o relator senhor presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes como vota voto sim presidente deputado Zé Reis como vota voto sim presidente já cortou o relator deputada Laura Serrano como vota a deputada Laura Serrano voto sim senhor presidente obrigado deputado Dorgal Andrada como vota a vossa excelência voto com voto com o relator senhor presidente então está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 52 43 barra 2018 do deputado Tiago Cota a seguir projeto de lei vamos então agora apreciar o projeto de lei número 908 barra 2019 para primeiro turno acrescenta parágrafo segundo ao artigo 57 da lei número 14 184 de 31 de janeiro 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual o autor é o deputado doutor Paulo o relator é o deputado Dorgal Andrada a quem eu pergunto se tem condições de ler seu parecer senhor presidente estou em plena condição de ler o parecer então vossa excelência passa a ler o relatório então o parecer com a palavra deputado Dorgal Andrada falecer para o primeiro turno do projeto de lei número 908 de 2019 comissão de fiscalização financeira e orçamentária relatório de autoria deputado doutor Paulo projeto de lei epigrafia acrescenta parágrafo segundo o artigo 57 da lei número 14.184 de 31 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual preliminarmente a matéria foi apreciada pela comissão de constituição e justiça que concluiu por sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma original em análise de mérito a comissão de administração pública opinou pela aprovação da matéria também na forma apresentada vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 do regimento inteiro fundamentação a proposição em estudo tem por objetivo acrescentar dispositivo da lei nº 14.184 de 2002 no intuito de estabelecer que o recurso interposto em sede de processo administrativo no âmbito da administração pública estadual que verse sobre percepção de vencimentos benefícios aos auxílios ou aposentadorias seja recebido com efeito suspensivo de modo a garantir a continuidade de recebimento de tais verbas de caráter alimentar pelo servidor até o encerramento do processo na esfera administrativa em sua análise preliminar a comissão de constituição e justiça considerou que a proposição não incorre em vício de iniciativa uma vez que a proposta não se refere a organização ou funcionamento do poder executivo mas a direito recursal dos administrados avaliou além disso que o escopo da suspensividade de recursos é preservar os interessados nos mediados efeitos de uma decisão que ainda está sendo questionada no âmbito administrativo tendo em vista o princípio da segurança jurídica no tocante ao médico a comissão de administração pública ao opinar pela aprovação da matéria também na forma original entendeu que a concessão de efeito suspensivo aos recursos administrativos que versem especificamente sobre a percepção de vencimentos benefícios auxílios ou aposentadorias é medida necessária e razoável não devendo depender do juízo da autoridade administrativa haja vista que o caráter alimentar das verbas em questão e a presunção do dano para os administrados no caso de sua interrupção mediante requerimento aprovado por esta comissão a proposição foi baixada em diligência na data de 11 de março de 2020 à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão e a Advocacia Geral do Estado para que se manifestassem sobre seus impactos financeiros e sobre os processos administrativos do Estado até a data de 17 de março de 2021 não havia sido registrada no STL nenhuma resposta ao requerimento em tela ressalta-se que pelo tempo decorrido desde o ofício de diligência o Poder Executivo teve ampla oportunidade de se manifestar a respeito da matéria e não fez daquilo que compete a esta comissão analisar é importante considerar que o pagamento realizado no âmbito da administração pública exige prévio empenho para seu regular processamento por força do CAPT 60 da lei 4.320 de 1964 que estatue normas gerais do direito financeiro para a elaboração do controle dos orçamentos e balanços da União nos estados do município do Distrito Federal o empenho por sua vez só pode ser efetuado no limite dos créditos autorizados pela lei orçamentária vigente nos termos do CAPT do artigo 59 da mesma norma desta maneira considera-se os dispositivos supracitados o princípio da presunção de legitimidade dos dados administrativos entendermos entendemos que o pagamento de verbos alimentares em estudo os quais já ocorrem embora sejam sobre questionamento via processo administrativo eles já estão previstos no orçamento vigente de modo que a continuidade de sua realização a qual o projeto de lei visa garantir não gera despesa adicional para o erário por esse motivo não identificamos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição conclusão aqui diante do exposto nós opinamos pela aprovação do projeto de lei 908 de 2019 em primeiro turno na forma original sala das comissões 27 de maio 2020 deputado Dorgal Andrada relatou em discussão para ser para discutir presidente a palavra do deputado Serreis senhor presidente no que pese o projeto do doutor Paulo número 908 né ter tamanha fundamento e da mesma forma com o nosso relator do Ragal né que debruçou sobre a matéria eu fiquei na dúvida no tocante a ausência do impacto financeiro muito embora muito bem justificado pelo nosso relator mas eu gostaria de pedir vista só para averiguar melhor esse cálculo e logo na próxima semana já está disponível logo o mais rápido possível né para apreciação em decorrência desse impacto financeiro que eu vejo de tamanha relevância né dessa diligência onde foi para esse parecer e a gente fazer uns cálculos mais popularizados então deixa meu pedido de vista ao a esse projeto é regimental a seguir vamos apreciar o projeto de lei 1007-2019 para primeiro turno que autoriza o poder executivo a receber em dação a palavra é dação não é da ação é dação de dado em pagamento do município da Virgem da Lapa o imóvel o imóvel que especifica o imóvel que especifica segue aqui né aí depois espera aqui o autor do projeto é o governador Romil Zema e o relator designado é o deputado o iluso deputado Dorgal Andrada a quem eu pergunto se está em condições de ler seu parecer Dorgal Andrada em condições em condições senhor presidente pois não com a palavra vossa excelência obrigado senhor presidente parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1007-2019 comissão de fiscalização financeira orçamentária relatório de autoria do governador do estado projeto de lei análise ter por objetivo autorizar o poder executivo a receber em dação específica o projeto foi distribuído nas comissões de constituição e justiça administração pública fiscalização financeira orçamentária para receber parecer nos termos do artigo 188 do regimento interno comissão de constituição e justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de administração pública em análise de mérito ratificou o entendimento da comissão que a antecedeu opinando pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 do regimento interno fundamentação projeto de lei número 1719 autoriza o poder executivo a receber mediante dação e pagamento o imóvel de propriedade do município de Virgem da Lapa com área de 4.114 metros quadrados situado na rua Coronel Murta número 136 bairro Turmalina naquele município a dação e pagamento tem por finalidade a quitação do débito referente ao convênio número 3895 de 1998 firmado dentro do município de Virgem da Lapa e o estado de Minas Gerais por meio da Secretaria de Educação segundo o parágrafo segundo do artigo 1º da proposição o imóvel foi avaliado em 711.845 reais 42 centavos ainda conforme o projeto nova avaliação deverá ser realizada caso seja transcorrido mais de 6 meses entre a data da elaboração do laudo e a efetivação da dação em pagamento além disso estabelece a impossibilidade de torna complementação em dinheiro caso o valor do imóvel supere o valor do município em sua análise preliminar Comissão de Constituição e Justiça solicitou informações da Secretaria de Governo do Estado SEGOV acerca do valor atribuído ao bem objeto da proposição terreno e benfeitoria por meio do ofício número 240 de 2020 da SEGOV a pasta informou a esta casa que o imóvel foi avaliado nos termos artigos 10 e 12 decreto número 46.467 de 28 de março de 2014 em 2.661.756 reais e 35 centavos após a análise do ofício bem como a certidão de registro imobiliário e o laudo de avaliação número 1 de 2016 apresentado pela Secretaria de Educação do Estado a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade e legalidade da proposição nesse sentido ressaltou que a Constituição mineira em seu artigo 18 exige avaliação prévia e autorização legislativa para aquisição anerolada de imóveis e que a operação patrimonial que se pretende realizar caracteriza o intuito da ação e pagamento da ação e pagamento uma vez a oferta do imóvel pelo município ter por objetivo quitar seu débito com o Estado de Minas Gerais não obstante entendeu ser necessário apresentar o substitutivo número 1 para que em síntese retificar o valor de avaliação indicada da proposição a fim de abranger o valor das benfeitorias nos termos do artigo 1253 do Código Civil condicionar a efetividade da ação e pagamento a necessidade do valor apurado do imóvel em nova avaliação ser superior ao valor atualizado da dívida do município com o Estado a Comissão de Administração Pública em sua análise considerou que o projeto é meritório já teve interesse público uma vez que a dação pagamento viabilizará a equitação do débito do município de Virgem da Lapa com o Estado tendo como contrapartida economicamente apreciado a incorporação patrimônio do Estado de um imóvel de valor superior àquele montante ao final opinou por sua aprovação na forma substitutiva número 1 ratificando o entendimento da comissão que a antecedeu do ponto de vista financeiro e orçamentário o escopo dessa comissão consideramos que a implementação das medidas constantes do projeto original e no substitutivo número 1 não implica despesas para o erário ou renuncia a receitas nesse sentido cabe esclarecer que de acordo com as informações prestadas pela SEGOV o convênio número 3895 de 1998 tinha por objeto a construção de um prédio escolar composto por quatro salas de aula foi detalhado também que as obras foram interrompidas com 47% de sua execução física a razão pela qual foi ajuizada a ação ordinária de ressarcimento de recursos diante da impossibilidade de cumprir a obrigação em pecúnia ou então o prefeito de Virgindalá ofereceu envolver em questão com o objetivo de quitar o débito cujo o valor segundo o ofício datado de 27 de 4 de 2015 era de 397.651 reais e 62 centavos por sua vez na mensagem encaminhada a esta casa o governador afirma que a Secretaria de Estado de Educação é favorável ao recebimento do imóvel já que no local funciona uma escola estadual e o registro regular em nome do Estado é necessário para viabilizar a realização de obras de melhoria no educandário nota-se que as medidas constantes do projeto original aperfeiçoadas pelo substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça permitem por um lado a incorporação de bem imóvel ao horário estadual e o recebimento de dívida pretérita e por outro lado o incremento de ações de manutenção e desenvolvimento no âmbito do próprio município de Birgitalau sendo assim não há óbvio ao prosseguimento nesta casa do projeto sobre análise sobre análise conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1007 de 2019 para o primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça sala das comissões 27 de maio de 2021 deputado Dorgal Andrada relatou muito obrigado deputado Dorgal Andrada nós vamos agora colocar em discussão o seu parecer discussão o parecer sobre o projeto de lei que acabou de relatar do número 1007 do governador do estado em discussão na hora do inscrito em certa discussão em votação deputado Dely Tarquin vota sim ao parecer deputado Dorgal Andrada como vota o ilustre deputado Cássio Soares voto sim senhor presidente como vota o deputado Braulio Brás eu voto sim senhor presidente muito obrigado como vota o deputado Ulisses Gomes voto sim presidente como vota o deputado Zé Reis voto sim presidente como vota a deputada Laura Serrano voto sim deputado Dorgal Andrada como vota voto de acordo com o meu relatório senhor presidente pois não pois tanto está aprovado por unanimidade o projeto de lei de autoria do governador Romeu Zema agora a seguir nós vamos passar para a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário requerimento número 7904 2021 turno único requer que seja encaminhada a secretaria de estado do desenvolvimento social C10 pedido de providências para criação de ações iniciativas parcerias e políticas públicas em conjunto com outras secretarias destinada a população transexual autor comissão de defesa dos direitos da mulher em votação o requerimento deputado Elita Arquino vota sim ao requerimento como voto deputado Cássio Soares voto sim senhor presidente como voto deputado Braulio Brás deputado Braulio Brás não está presente mais deputado Ulisses Gomes como voto deputado Ulisses Gomes sim presidente como voto deputado Zé Reis voto sim presidente como voto deputada Laura Serrano voto sim como voto deputado Dorgal Andrada você tem naquele momento você consegue fazer uma qualidade melhor aqui eu voto a palavra primeiro ao deputado Dorgal Andrada e a seguir ao deputado Braulio Brás que no primeiro momento nós não conseguimos contato então deputado Dorgal Andrada voto sim senhor presidente como voto deputado Braulio Brás voto sim senhor presidente então está aprovado o requerimento por unanimidade a seguir vamos apreciar o último requerimento e tem mais requerimento eu solicitaria a presença ainda de todos para terminar a reunião mais breve possível requerimento 7.724 barra 2021 turno único requer que seja encaminhada a secretaria de estado da fazenda pedido de providências para que seja imediatamente repassado aos municípios mineiros o valor de 3,3 bilhões de reais dada a disponibilidade desse recurso no caixa do governo do estado e sejam realizadas ações efetivas para garantir a compra e a distribuição do kit intubação e de outros insumos hospitalares aos municípios e hospitais públicos diretamente atendidos pelo governo estadual o autor é o deputado Betão vamos colocar então em votação deputado Elita Quino vota sim ao requerimento do deputado Betão deputado Ká Soares como vota vossa excelência voto sim deputado Braulio Brás como vota vossa excelência voto sim senhor presidente muito obrigado deputado Braulio Brás deputado Ulisses Gomes como vota vossa excelência sim presidente deputado Zé Reis como vota vossa excelência voto sim presidente deputada Laura Serrano como vota vossa excelência voto sim deputado Dorgal Andrada voto sim senhor presidente então está aprovado por unanimidade este requerimento agora nós vamos passar a terceira fase de recebimento discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa um minuto tem mais requerimento aqui o requerimento deve ser é o senhor presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária o deputado que esse subscreve deputado Dalmo Ribeiro Silva solicita e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso quinto do regimento interno seja realizada audiência de convidados para depender a proposta de reforma tributária desenvolvida pela comissão mista temporária da reforma tributária do congresso nacional que foi entregue à câmara dos deputados e ao senado que sugere dentre outras alterações a criação do imposto sobre bens e serviços que unifica tributos federais estaduais e municipais esse imposto tem a sigla de IBS e que segundo a proposta deverá ser complementado por um imposto seletivo vem mais imposto mas vamos lá é um requerimento vamos colocar então em votação este requerimento como vota não o deputado Elita Arquini vota sim o requerimento logicamente para dialogar sobre isso o assunto é muito complexo não pode ser assim rapidamente absorvido então voto sim para um diálogo bastante promissor voto sim como vota o deputado Cássio Soares voto sim senhor presidente como vota o deputado Braulio Brás eu voto sim senhor presidente como vota o deputado Ulisses Gomes também voto sim presidente como vota o deputado Zé Reis voto sim presidente como vota a deputada Laura Serrano voto sim como vota o iluso deputado Dorgal Andrada voto sim voto sim senhor presidente por tanto está aprovado por unanimidade o deputado o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva nós vamos colocar em votação aqui dois requerimentos de minha autoria que são um pouco mais extensos eu pediria um pouquinho de paciência e vou passar a palavra ao deputado Cássio Soares para fazer a leitura dos mesmos nesse minuto eu mesmo vou fazer o relatório o parecer rapidamente e depois passa a palavra ao deputado Cássio Soares nós vamos aqui nós recebemos esses requerimentos hoje mas há uma certa urgência para avaliar devido a falta de frequência toda semana aqui presencial então nós precisamos acelerar que tem muito projeto chegando então tem muitos requerimentos também pediria a paciência dos senhores deputados e aqui vamos ler se for possível o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado da fazenda pedido de informações sobre quantas empresas de locação de veículos existem em Minas atualmente que fazem jus aos benefícios do inciso terceiro do artigo décimo da lei 14 937 barra 2003 e suas respectivas alíneas além disso requeremos a informação sobre o valor total que estas empresas recolhem a título de IPVA somadas aos cofres de Minas Gerais quer dizer que recolhem a título de IPVA aos cofres de Minas Gerais no ano 2020 e o valor total que o estado abriu mão de receber no ano 2020 por adotar os benefícios do inciso terceiro do artigo décimo da lei 14 937 a nossa visão é de regular exatamente essa situação toda nós não vamos ler a fundamentação que em tese é exatamente para disciplinar essa matéria é diálogo eu acho que é possível vamos ler o segundo depois coloca o deputado Cássio Soares para agora vem o segundo requerimento da comissão número 8.915 2021 deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 combinado com artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado da fazenda pedido de informações sobre o plano de recuperação fiscal a ser é o plano de recuperação fiscal não é o regime de recuperação fiscal é o plano já coisa para frente apresentado a secretaria do tesouro nacional como o cumprimento da etapa de eventual adesão ao regime de recuperação fiscal é então a fundamentação depois nós vamos discutir certamente né então vamos colocar em votação primeiro um depois o outro né agora vamos passar ao deputado Cássio Soares vice-presidente para ocorrer a votação se possível em votação requerimento de comissão número 8.862 de 2021 vamos colocar em votação nominal como vota o deputado Braulio Brás eu voto sim presidente muito obrigado deputado Braulio Brás como vota deputado Dorgal Andrada meu voto é sim muito obrigado deputado Dorgal muito obrigado deputado Dorgal como vota deputada Laura Serrano eu voto sim presidente muito obrigado deputada Laura como vota deputado Ulisses Gomes voto sim presidente muito obrigado deputado Ulisses como vota deputado Zé Reis voto sim presidente Muito obrigado, deputado Zé Reis. Como vota o deputado doutor Eli Tarquini? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Eli. Esse presidente também vota pela aprovação, aprovado por unanimidade o requerimento de número 8.862. Em votação, requerimento de número 8.915 de 2021. Essa presidência colocará em votação nominal. Como vota o deputado Braulio Brás? Tchau, senhor presidente. Bocaço. Pois não. Estou em dúvida aqui. Extraiu um pouquinho aqui. Sim, nós estamos votando, deputado Braulio Brás, o requerimento de comissão número 8.915 de autoria do deputado doutor Eli Tarquini? Eu vou votar sim, né? Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Braulio Brás. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Voto sim, senhor presidente. Tive um problema de conexão aqui. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim. Muito obrigado, deputada Laura. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Como vota o deputado Ulisses Gomes? Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Como vota o deputado doutor Eli Tarquini? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis, deputado doutor Eli. Este presidente também vota pela aprovação. Está aprovado o requerimento de comissão número 8.915. Devolvo a presidência ao deputado doutor Eli Tarquini. Eu indago aos senhores deputados e à deputada Laura Serrano se há algum assunto mais a ser tratado nesta reunião. Se alguém quer fazer uso da palavra. Não havendo, eu quero agradecer a presença de todos, a compreensão pelo tempo, às vezes, que demora um pouco a reunião, mas nós estamos espaçando exatamente por causa da Covid. E a presença, eu agradeço aqueles aqui que estão presencial e à distância, compreendendo essa situação, dessa terrível doença que está matando todo mundo. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez.